Oi, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um suporte que imita gás hélio. Isso mesmo, muito simples e com materiais super baratos pra você decorar a sua festa. Então, quer aprender como fazer esse suporte? Vamos lá ver comigo? Pra gente fazer, a gente vai usar aqui essa base que a gente tem aqui de ferro. Eu já tenho uma base aqui, mas aí vocês podem pegar a base de vocês ou também fazer com... Gente, não dá pra fazer de repente com tijolo, mas tem que deixar assim, ó, juntinho aqui os arames aqui em cima, tá? Eu tô usando aqui o arame... Aqui tá o rolinho de arame que a gente tá usando, tá? Tô usando aqui o arame galvanizado de 2,76 milímetros. Agora a gente tá pegando aqui pedacinhos do arame, tá? E esticando aqui. Então, gente, pra gente saber a altura que a gente quer aqui, o mais alto a gente cortou aqui a 1,60. Aí a gente colocou a trena aqui do lado, ó, tá vendo aqui, ó, 1,60, né? Cortou um pedacinho pra cima, não tem problema. E a gente foi sinalizando os tamanhos que a gente queria cortar, ó. Ó, aqui mais ou menos em 1,50, assim, ó, 1,40, tá? Metade aqui. E a gente foi sinalizando aqui nessa primeira base. Agora a gente vai colocar aqui no chão e vai cortar todas as outras pra depois encaixar ali todos os arames. Agora a gente juntou todos com fita isolante e também um araminho mais fino. Pra ficar bem preso e não se soltar. Os pés você pode fazer aí na sua casa. Você pode pegar um baldinho, colocar no meio dele um cano PVC e ao redor colocar terra. Se você for fazer ali, você não se deslocar. Ou até mesmo colocar cimento, né? Fazer aí o seu suportezinho pra depois você colocar aqui no meio as hastezinhas. E depois é só pintar de branco. Mas como eu tava com muita pressa, eu peguei esses canudinhos branquinhos e fui encapando todos os arames. Você pode usar também o próprio varãozinho de balão. Mas, gente, aquele dia eu não achei o varãozinho branco. Então eu coloquei esse canudinho mesmo e deu super certo. Agora, para colocar o balão, a gente vai usar o suportezinho, ó. Eu ainda tinha aqui um varãozinho branco. E pode ver que o da pontinha aqui é marrom. Eu só achei marrom naquele dia. Mas depois eu troquei pelo branco. Então a gente vai cortar assim a hastezinha. E vai encaixar aqui na parte de cima. Neste suporte vai ficar preso o balão. Esse tipo de vareta pra balão é super fácil de encontrar em casas de festa. Agora é só colocar todos os balões. Então, gente, agora resumindo. Pra fazer esse suporte, você vai precisar apenas de arame. Eu já passei o número pra vocês no início do vídeo. Vai precisar dessas varetas de balões pra encaixar os balões e de uma base. Nesse dia a gente foi fazendo e eu resolvi gravar pra vocês. Espero muito que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Gente, viram só? Super simples mesmo de fazer esse suporte de gás hélio. Que imita gás hélio, né gente? Porque gás hélio não precisa de suporte. Mas esse suportezinho aí tá muito em alta pra usar aí nas decorações. E facilita e o custo fica mais em conta aí para o seu cliente. Existe outra forma também de fazer um suportezinho que eu já fiz também. O vídeo de decoração de festa com o tema de pipa. Eu vou deixar o link aqui do lado pra vocês. Onde eu coloquei também varetinhas e ficou bem simples de fazer. Você pode fazer o tamanho que você quiser. Vou deixar também alguns links aqui pra vocês sobre arco de balão, outras técnicas também. Ideias de decoração de festa usando o que você tem em casa. Ideias de decoração de festa profissional também você tem aqui no canal. Então se você não é inscrito, se inscreva agora pra acompanhar todos os nossos vídeos. Esse mês lembrando que nós temos vídeos novos todos os dias. Liga também em todas as redes sociais que vão estar aqui no box de informações. Principalmente gente lá no Instagram que é arroba tomazijaqueline. E lá no Facebook também que é jaqueline tomazi. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E aqui também tem uma playlist de decoração de festa. Tem muitas dicas legais aqui no canal. Então é isso, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!